Dá, dá, dá! Que golaço! Que golaço! Errar! Lá, errar, lá, errar! O que? O que o Fluminense vai jogar? O que? O Fluminense vai jogar? Acabou o clima, tá? Fala galera do canal do Carribeiro, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui pra vocês de hoje. React, porque eu sei que o jogo é no Maracanã, só que eu tô melhorando ainda das tosses. Porém, ainda não tô 100%, então não recomendar de eu frequentar lugares com muita gente, pegar friagem, então hoje eu vou trazer pra vocês o React, não vou deixar sem vídeo. Queria tá lá, lógico, até tava com o ingresso já tudo certinho, só que infelizmente não vou conseguir ir. Vamos lá, o Fluminense hoje tem que vencer. Não tem outro resultado que a gente possa pensar, ah um empate, não. Qualquer outro resultado sem ser a vitória é totalmente horrível pra nós, péssimo. Então torcer pra esse cara aqui ó, ele tá inspirado hoje em fazer gol, porque a gente depende dele. Isso é inevitável. O nosso artilheiro do ano tá fora, que é o Arias e tudo indica que ele nem volta pro Fluminense. Da Colômbia ele já viaja pra Europa e se for vai bem porque fez tudo pro Fluminense. Mas o vídeo não é sobre isso. O seu Fluminense Atletico Goianiense pelo Brasileirão. Estamos na zona de rebaixamento, precisamos fazer ponto agora, principalmente em casa, pra sair dessa situação. Beleza? Vai deixando like que vem no canal e hoje ó, o áudio tá melhor. Não vou precisar ficar aí na tela pra falar, posso falar daqui, suave. E também não vai ter o áudio da TV atrapalhando a minha fala, beleza? Melhoria aí pra vocês. Mas galera, vamos. Galera, dei uma mexida aqui ó, na câmera, agora sim tá melhor. Então vou fazer react daqui, olhando pra lá onde fica a TV, falando com vocês aqui. Quando eu for falar com vocês eu vou vim aqui pro meio, beleza? Hoje com o Marlon e Felipe Melo na zaga, Marlon hoje completando 6 jogos pelo Fluminense. Ele quer dar bar, jogou em 2017 se eu não me engano. Foi pra Europa, voltou agora e hoje completa 100 jogos pelo Flusão. Galera, peço desculpa vocês se caso alguma vez o áudio estourar. Como é a primeira vez que eu tô usando, eu ainda não tenho um tom de voz maneira. Então se estourar eu vou tentar na edição dar uns cortezinhos, beleza? Se eu não conseguir, perdoe desculpa pra vocês. Mas tentando dar o melhor aqui, beleza? Já vou cortar pro jogo, eu tô falando muito. Lima e Alexander na bolança. Meu palpite 3 a 0, 3 a 0. Cara, esse Marlon é muito engraçado. Ele tá na zaga e vai dar caneta. Nem parece que o time tá em crise. Pra você, pra você que é novo aqui, eu faço reacts em pé. Assim, não fico sentado. Ó o monstro! Ó o monstro! Ó o monstro! Ó o monstro! Thiago Silva tá lá. Ele já tá aqui assim, ó. Que merda! O Atlético já tá uns 5 minutos com a bola. O time tá muito retrancado, cara. A segunda bola tá toda sendo do Atlético. Olhando esse meio de campo do Fluminense, eu tenho saudades do André. Martinelli não tá jogando as suspensas, Martinelli. Saudades quando tinha Martinelli e André na bolança. Bem, 24 minutos e a gente tá dando sono ver o Fluminense. Cara, dá dó ver o Cano correr tanto e... Que passe do Cano! Quase gol do Cano! Que passe do Ganso! O Cano tá começando a se soltar, hein. Galera, pro segundo tempo eu vou vencer esse microfone, beleza? Eu não tô conseguindo reagir legal, beleza? Só pra deixar a liga pra avisar. Nós não tomamos gol porque o time do Atlético é ruim. Não teve uma hora que a câmera foi pro Thiago Silva e ele tava assim, ó. Todos ele tá. A coisa tá feia, tá? Tá feia. Dá, dá, dá! Dá, dá, dá! Ah! Eu tô feia! Que golaço! Que golaço Que golaço Que golaço Que golaço Mano Ele tava puto Com alguma coisa Ele tava puto com alguma coisa Mano Que golaço Que golaço Que golaço Um dos piores Um dos piores primeiro tempo da história do Fluminense Desde o Dimin chegou 1x0 Fluminense Errar Lá errar, lá errar O que o Fluminense vai jogar O que o cara Louco da cabeça Nada me interessa Fluminense vai jogar Último lance, hein, galera Cruzamento na área do Atlético-Goliense Marcelo não sobe Escola de cabeça Sai campo Tem no primeiro tempo E agora no corte Voltamos pro segundo tempo Galera Começou o segundo tempo Acabei me perdendo aqui Já começou Eu acho que não tem mudanças E aí agora Nesse segundo tempo Eu vou fazer Sem o microfone Pra mim testar Como vai ser As falas E também O celular Ele tá carregando agora Entendeu? E o microfone Tem que entrar Exatamente na entrada Do carregador Fluminense saindo Da zona de rebaixamento Pode que Nós é o segundo jogo Da rodada aí Galera Sem mudança agora Nesse peró De primeiro tempo Três minutos já Vai, canto É o cano Que cabeçada do cano Ele primeiro deu um carreio No alto Muito bravo É, depois do carrinho Depois do carrinho Felipe Melo Vai sair Saindo uma cela Entrando um jogo barbosa Alexandre tem que agradecer ao Fábio, tá? O Fábio procurando já Vai dar uma porrada O Lima Vai embora Levou na linha de fundo Tocou pra trás Que nooooooo Que isso Meu garoto Isolô Não, isso não pode Uma coisa é eu Caio Ribeiro Youtuber Tik Tok Errar um gol desse Mas um cara Campeão da Libertadores Desculpa Não pode Falta lateral Bem perto do escanteio Só perda Vai dar nada Eu nem vou precisar Colocar um lance aqui Pra vocês no gol Tá ligado? Vai ser um lance Qualquer Vai passar Por favor Sai, sai Você não tá nem assistindo isso Porque não foi nada Não deu nada Não deu nada Então você não vai estar assistindo isso Eu tô falando isso Só por falar Não é porque eu tô Querendo, tá ligado? Você nem tá assistindo isso, cara Viu, Caio? Você tá editando isso aí Pode apagar aqui E não apagar Tá tendo confusão na área 34 minutos Mas não vai dar em nada Então não tem porquê Eu ainda vou continuar falando Mas eu tenho que falar Porque se der uma zebra Não vai sair nada Bom, Fábio Falei Mas eu vou Por causa disso Descantei Amarelo Autorizado Correu Xaylon Levantou Quarto parcial Luiz Fernando Bola Que que isso Meu garoto Que perdura Gol Que bolaço Tô sendo xingando o Diniz Ei, Diniz vai Pover uma água De novo A câmera bateu E agora ele tá sim 41 minutos Galera Aqui o canal Eu prezo a zoeira Tipo, ah Vamos rir e tal Mas momento assim Não tem graça Um atual campeão Da América Um atual campeão Da América Tomando pressão Do Atlético-ONS Não pode O Atlético-ONS Tá dominando o jogo Vergonha Mano Pra você ter noção Vai dar merda Esse Fluminense O Atlético-ONS Lembra que eu falei Nesse vídeo Qualquer resultado Fora a vitória É o viado Vamos ver Quanto de acréscimo Ele vai dar agora Primeiro tempo Teu dois minutos Temos cinco minutos Para fazer um gol 47 minutos Falta lateral Para o Atlético-ONS Falta boba Do Marco O Puga Deu um tapa Na câmera Da Globo Tem que sair um gol Para salvar a vida De todo mundo Tem que sair O bem do futebol Tem que sair um gol Fluminense Vem de novo Dragão Tá na cara do gol Max Fábio salvando Cabote lá dentro Acabou o clima Acabou o clima Agora é guerra Agora é guerra Perder pro Atlético-ONS No Maracanã Isso não Isso não Isso não Deixa o like Escreve no canal Mas isso não Marron falhou Marron falhou Fala do Marron Fala do time É isso Deixa o like Escreve no canal Valeu galera Vou Tentar É Se instalou Cris Segue no Instagram Tchau